Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 19 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e as águas estão voltando quase ao nível normal aqui no reservatório de Nova Karovka e na região de Herson. Infelizmente, o que a gente está vendo são muitos corpos aparecendo agora, muita gente que morreu nessa terrível empreitada russa. A gente tem algumas informações já do lado ucraniano de número de mortos e desaparecidos e coisa e tal, do lado russo não temos essas informações. Por outro lado, também começa a ficar claro a passagem aqui através do reservatório de Dnipro. Os russos arrumaram um problema grande para eles aqui. Ontem, inclusive, eles bombardearam muito fortemente Herson e hoje estão bombardeando aqui a região de Dnipro. Neste momento, um avião Tu-22 aqui na região do Mar de Azov, está mostrado aqui no mapa, disparou os mísseis H-22 em direção a Dnipro. A gente não tem ainda informações, os mísseis não chegaram ainda lá, a gente só vai ter essas informações no vídeo de amanhã. Mais uma brutalidade absurda russa aqui. Os ataques ucranianos à retaguarda russa têm funcionado muito bem. Ontem a gente falou do ataque feito aqui em Rykovy. A gente tem agora imagens da região, do que foi destruído ali. Realmente era um depósito muito grande lá. Além disso, a gente tem informação de tropas russas que foram destruídas aqui em Melitopol, ataque em Skadorsk e outras cidades aqui na região de Herson, e vários outros ataques que foram feitos aqui na retaguarda russa ontem. Algumas pessoas pensam assim, ah, mas os ucranianos deveriam ter atingido esses depósitos antes da contra-ofensiva. Mas na verdade é o contrário. Por quê? Porque a contra-ofensiva é que faz com que os russos tenham que usar a logística deles e daí esses depósitos, essas movimentações ficam evidentes. Aí que os ucranianos podem atingir esses alvos aqui. Por exemplo, aqui em Melitopol, as tropas russas estavam sendo justamente deslocadas aqui da região de Herson em direção ao fronte de Zaporizia. Bom, e por falar na contra-ofensiva, os ucranianos confirmaram hoje a liberação de Piat Hach, que a gente já tinha falado ontem que ela tinha sido liberada, e a luta está acontecendo agora nos arredores de Zerbjank. A expectativa é em algum momento chegar aqui em Vasilívica. Também temos informações de vários outros avanços em outras áreas da frente. Agora, surgiu uma informação hoje que um general estoniano teria dado uma entrevista dizendo que os ucranianos iriam fazer uma pausa na contra-ofensiva. Me parece muito desinformação esse tipo de coisa. As russetes estão adorando isso, estão usando isso muito, o que mostra que deve ser desinformação mesmo, até porque ele falou isso há dois dias atrás, e até agora a gente não viu nenhuma desaceleração das operações aqui. É verdade que o grosso das tropas ucranianas ainda não foi usado nessa contra-ofensiva, mas como eu falei para vocês, também a principal defesa russa ainda está para entrar nesse ataque. Então, os dois lados ainda não se comprometeram totalmente nessa contra-ofensiva. O Instituto para Estudo da Guerra diz que sim, é possível fazer pausas em contra-ofensivas, isso não é nem alguma coisa assim fora do comum. Mas é lógico, a narrativa russa que falhou, não sei o que lá, deu errado e coisa e tal. E não, me parece muito mais contra-informação do que qualquer outra coisa. Aquele documento que o Putin mostrou lá no Fórum de São Petersburgo, dizendo que era um acordo de paz e coisa e tal, que a Ucrânia tinha aceito e depois voltou atrás e coisa e tal. Pois é, agora o pessoal se deu conta de uma coisa, ele estava com a data de 15 de abril. Lembra que o Putin falou que eles recuaram as tropas do norte da Ucrânia por conta desse documento? Como que eles fizeram isso? Se eles recuaram as tropas todas antes do dia 1º de abril e a data do documento é 15 de abril? E detalhe, foram os próprios russos que perceberam essa jogada do Putin. Acabou que a farsa do Putin caiu mais rápido do que ele imaginava. Lá na Rússia também, por falta de pessoal, a polícia russa está prendendo imigrantes ilegais e pessoas que não estejam com o passaporte legalizado lá na Rússia ou então que eles resolvam prender de qualquer jeito. A ideia é justamente prender essas pessoas para imediatamente oferecer a elas a possibilidade de lutar no front de batalha pelo lado russo, como perdão da sua pena. Ou seja, é a dificuldade da Rússia de ter pessoal na linha de frente que está ficando cada vez mais clara. E outra informação importante, o Foro de São Paulo, que está acontecendo lá em Brasília, que vai acontecer agora um encontro lá em Brasília no início de julho, fez uma declaração dizendo que a culpa da guerra da Ucrânia é dos Estados Unidos e da Europa, não é da Rússia. É, pois é. Quem imaginaria que o Foro de São Paulo, a notória entidade socialista que agrega os partidos de esquerda da América Latina inteira e cujo objetivo é implementar o comunismo na América Latina, quem diria que eles têm a mesma posição que Tucker Carlson, que Trump, que muitos extremo-direitistas aqui no Brasil, muita gente da direita aqui no Brasil. Que coisa, né? Vamos entender esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando aqui sobre o nível da represa lá em Herson. Isso aqui é o nível do reservatório próximo da usina nuclear de Zaporizia. Dá para ver que já está praticamente tudo seco. Segundo a previsão do pessoal, vão ficar dois grandes braços do Rio de Nipró nessa região aqui. O resto tudo deve secar completamente. Essas poças que estão aqui, isso deve secar em algum tempo. A gente está no verão lá na Ucrânia, então o esperado é que isso seque, né? É realmente impressionante o quanto que abriu aqui. E repara, se essa travessia aqui era algo impossível, a travessia desses braços aqui não é que seja fácil, tá? Continua sendo difícil atravessar esses braços aqui, principalmente porque você não tem cobertura nenhuma aqui. Onde é que você vai se esconder no meio dessa coisa toda aqui, né? Mas, de qualquer forma, já fica um pouco mais fácil do que quando tinha o rio cheio aqui, né? Outra coisa que eles estão lembrando aqui para a gente é que existe um afluente do Dinipro que passa aqui nessa região e que abastece essa piscina que resfria a usina nuclear de Zaporizia. Ou seja, não corre o risco de ficar sem água aqui, tá? Isso é um detalhe que a gente não tinha informação. O pessoal está trazendo aqui, ó. Você não precisa se preocupar com o resfriamento de Zaporizia, porque ele foi justamente feito num dos braços aqui do Dinipro que chega nessa altura aqui, né? Aqui tem uma outra imagem impressionante, mais adiante da região de Bereslave e Karrovka, né? Aquela primeira imagem é dessa região aqui, da usina nuclear de Zaporizia, né? Nessa região aqui. Aqui, ó. Nicopol é essa cidade aqui e Zaporizia está aqui, ó. Exatamente isso desse mapa aqui. Agora, mais aqui para baixo, você tem a cidade de Karrovka. Lembra? Nova Karrovka é onde tem a represa, né? Mas existe uma cidade chamada Karrovka, que eu imagino é a antiga Karrovka. E aqui é Bereslave, do outro lado do reservatório. Então, Karrovka, se você olhar aqui, ó. A imagem que dá é que praticamente dá para atravessar isso daqui, né? Virou um grande descampado isso daqui, né? E aí as pessoas falam assim, ah, mas isso não ajuda muita coisa. Porque como é que os ucranianos vão fazer um ataque por aqui? Ia ser muito difícil deles passarem por esse trecho enorme aqui sem serem percebidos, né? É um trecho sem proteção nenhuma, sem nada e coisa e tal. E bem, de fato, isso é um problema, tá? Isso é um problema para você estabelecer a cabeça de ponte do outro lado. Mas existe um detalhe. Se você, vamos supor, que eles consigam fazer uma cabeça de ponte aqui, consigam ter uma... Começar uma ofensiva nesse lado de alguma outra forma, né? O problema seguinte que eles teriam é como atravessar equipamento de um lado para o outro. Porque você tem que manter a logística aqui. E aí, neste caso, isso realmente ajuda. Porque no momento que você tiver, por exemplo, vamos supor que os ucranianos tomaram aqui Karrovka, Nova Karrovka, então essa área toda aqui já está em domínio ucraniano. Para atravessar agora isso daqui, isso aqui não é mais um gargalo logístico como foi lá no final do ano passado, que acabou levando a derrota dos russos na margem direita aqui do Rio de Nipro, né? Os russos aqui, em determinado momento, eles tinham os dois lados aqui. Eles tinham Bereslávia ocupada e Karrovka também. Mas eles não conseguiam fazer a logística deles e isso que acabou minando as forças e permitindo a contra-ofensiva ucraniana ali na região de Kherson. Agora, os ucranianos têm essa vantagem, pelo menos. Não ajuda eles a fazerem a cabeça de ponte. A cabeça de ponte seria alguma coisa muito difícil de fazer mesmo, de qualquer forma, independente de ter água ou não. Mas, depois de feito esse primeiro passo, a logística ficaria muito mais fácil aqui, né? Bom, e com a água caindo, infelizmente, o que acaba acontecendo é justamente aquilo que a gente imaginava, muitos corpos aparecendo ali. Isso daqui é na região de Rolopristã, que é uma das regiões mais afetadas aqui do lado russo, né? Então, aqui do lado russo, você teve Olesk e Rolopristã. São as grandes cidades que tem nessa região aqui. Como a gente falou, elas são mais baixas. Então, elas sofreram muito mais em termos de mortes. Infelizmente, aqui é uma imagem que a gente tem dos trabalhos do lado russo, né? De resgate dos corpos lá. Muito triste isso. E, do lado ucraniano, a coisa já está mais normal, né? Como eu falei, o lado ucraniano é menos crítico. Por quê? Porque a cidade de Kherson em si, ela fica mais alta. Então, essa parte central aqui não teve grandes problemas de alagamento. Antônivica, alagou. Aqui, essa parte de cá, alagou toda. Essa região toda aqui alagou. Bilozerka, Komishane, essa região toda aqui alagou. Mas a cidade de Kherson, que é onde tem o grosso da população, não, né? Então, isso... Do lado ucraniano, a coisa já foi encerrada. E eles estão mencionando que 17 pessoas morreram nesse episódio. 13 afogadas, 4 receberam atiros durante a evacuação e acabaram morrendo. Ou seja, durante o processo de evacuação, os russos continuaram atirando nos ucranianos e acabaram matando mais 4 pessoas nesse processo. E tem ainda 31 pessoas que estão desaparecidas. Ou seja, a essa altura, é bem possível que tenham morrido, mas pode ser também que ainda estejam perdidas em alguma árvore, em algum lugar. Enfim, a essa altura, o nível da água já está quase normal. Está um metro acima do normal. Mas, assim, um metro acima do normal é pouca coisa. As próprias defesas ali da região já conseguem conter isso. Já não tem mais grandes alagamentos do lado ucraniano da coisa. Do lado russo, ainda tem muita coisa alagada. Bom, as Nações Unidas tentou enviar uma força de paz para ajudar no resgate de pessoas do lado russo, lá de Herson, mas os russos não aceitaram. O governo da Rússia rejeitou a requisição de acesso das áreas atualmente sobre ocupação militar temporária para prestar socorro ao pessoal ali na margem esquerda, na margem sul do Rio de Nepró. Como a gente falou, essa área é mais baixa, então ela acaba tendo ainda regiões ainda numa situação complicada aqui. E aqui surgiu também uma outra foto comprometedora para os russos, tá? Essa imagem aqui foi tirada antes da destruição da barragem e mostra aqui um carro com um grande tonel de explosivos aqui, ó, próximo da barragem de Nova Karovka. Isso aqui parece ser aquele canal que tem do lado da barragem, né? Se você olhar aqui, tem um canal aqui do lado da barragem, né? Então, ou seja, parece ser isso daqui e o carro com um grande tonel de explosivo aqui, justamente naquela região. Também tinham tropas russas ali, mas aqui embaixo ele explica aqui, ó. Uma imagem de drone publicada nessa segunda-feira pela Associated Press mostra um carro parado no pé da barragem de Nova Karovka que estaria cheio de explosivos perto da barragem que depois foi destruída. Além das imagens obtidas, a agência cita duas fontes militares que confirmam que havia tropas russas colocadas perto da barragem até, ao longo de vários dias até a explosão. Ou seja, tudo indica que isso daqui era a forma como eles levaram os explosivos lá pra dentro da barragem e armaram essa explosão por dentro lá, que a única forma de ter explodido desse jeito era justamente com grandes explosivos dentro da barragem. Enfim, cada vez mais claro a responsabilidade dessa explosão nos russos. E curiosamente, um porta-voz do Ministério da Defesa russo disse que o regime de Kiev está planejando atacar soldados russos com mosquitos infectados. estão vindo com aquela velha história de laboratórios de bioengenharia e coisa e tal que eles inventaram essa fake news e ficam tentando usar esse troço esse tempo todo sem nenhuma lógica. Enfim, o que eles estão querendo fazer aqui é óbvio. A gente já falou no vídeo de ontem, está havendo sim uma epidemia de cólera entre os russos ali na região sul de Hetson justamente pela barragem destruída, contaminou a água toda ali, água contaminada, cólera e outras doenças também são possíveis. Ele fala em hepatite C e não sei o que lá. Isso tudo pode decorrer da água contaminada também. Ou seja, o que ele está fazendo aqui é justamente tentando culpar os ucranianos pelas mortes por doença que estão acontecendo entre os russos ali no sul de Hetson e também na Crimea. A Crimea é uma coisa curiosa porque haviam dito que os reservatórios da Crimea estavam cheios, que não haveria problema de falta de água para a Crimea. Mas aparentemente já tem alguns lugares da Crimea que estão sim com falta de água. É possível que eles tenham enchido os reservatórios e isso seja suficiente para a maior parte da população da Crimea. Não vai faltar água em Sinferopol, Sevastopol e etc. Mas que outras áreas mais rurais da península continuem tendo problema tanto que a gente está tendo também lá a questão de cólera. Ou seja, o pessoal não tem mais a água limpa que chegava, água potável, acaba precisando recorrer a outras fontes de água e acaba tendo problemas de contaminação. Bom, e de ontem para hoje os russos fizeram um grande bombardeio em Kherson, destruíram um posto de gasolina aqui, haviam muitos ônibus estacionados, destruiu aqui a coisa de conveniência. Isso aqui é a imagem dos ônibus pegando fogo ontem, né? Isso foi na manhã de hoje, dia 19, o ataque foi na madrugada de ontem para hoje. Um total de quatro mísseis Calibre e mais drones Shahid-136. Alguns foram derrubados aqui pela defesa antiaérea ucraniana, mas alguns outros chegaram a atingir os alvos e causaram esse dano todo, né? E, como eu falei, neste momento a Rússia lançou mísseis Ra-22 a partir do Mar de Azov em direção à região de Dnipro e a gente ainda não tem as informações sobre isso. No vídeo de amanhã a gente vai ver o que resultou disso, né? Foram quatro bombardeios Tu-22 que lançaram um número não conhecido ainda de mísseis Ra-22. Bom, mas além disso a gente tem a informação que Moscou está realocando partes do seu grupo de forças do Dnipro da região ali de Herson para reforçar Zaporizia e Barmouth, né? Então quem deu essa informação foi o Ministério da Defesa britânico e isso envolve várias, vários milhares de tropas do 49º exército incluindo a 34ª Brigada Separada Motorizada bem como o VDV que são os paraquedistas russos, né? Então unidades de infantaria naval ou seja marines também tudo isso daí deveria estar sendo deslocado a partir de Herson está sendo deslocado a partir aqui do sul de Herson em direção à fronte aqui em Zaporizia e também em Barmouth o motivo o motivo disso é porque os russos acham pouco provável que os ucranianos façam um avanço por aqui pelo menos nas próximas semanas por quê? Porque embora a gente já está vendo aqui que está tudo seco e coisa e tal mas ali ainda tem muita lama ainda seria muito difícil usar aquilo ali por conta da lama né? se for haver uma ofensiva ucraniana por aqui isso é possível mas provavelmente vai acontecer depois que tiver seco essa região a gente está falando aí outono provavelmente né? aí a história é outra mas por enquanto os russos estão no desespero para tentar segurar a contra ofensiva ucraniana que estão mandando as tropas daqui para cá e ontem mesmo os ucranianos destruíram uma grande coluna militar russa que estava sendo relocada da represa de Karhovka para a região de Zaporizia quando eles estavam passando por Melitopol eles foram atingidos por bombardeio ucraniano né? Storm Shadow ou no caso Melitopol a Weimars já chega em Melitopol então isso aqui foi noticiado ontem a gente não tem imagens mas isso aconteceu ontem e aqui a gente tem uma imagem realmente assustadora de um centro de reparo mecânico na região de Moscou que está pegando fogo nessa manhã do dia 19 um grande incêndio ali de novo a gente não sabe se tem a ver com a guerra se foi sabotagem ucraniana se foi drone ucraniano é um centro de reparo mecânico então é algo que pode ser usado para o esforço de guerra mas pode ser também um acidente apenas isso daqui foi um outro incêndio que teve em Moscou ontem então a gente não sabe ainda o que é esse outro incêndio aqui era numa praça chamada Mjuskaya enfim pegou fogo em alguma coisa lá também continuam os incêndios em Moscou os incêndios na Rússia com muita facilidade bom uma coisa positiva ontem a gente falou sobre esse caso aqui em Rikov que é essa região aqui próxima de Rynischetsk que os ucranianos atingiram que explodiu muita coisa dava pra ver as explosões secundárias foi uma explosão muito grande e a gente tem agora as informações do resultado disso daqui então dá pra ver aqui olha só eram vários prédios que tinham ali na região tá tudo destruído mesmo ou seja significa que tinha muita munição ali os russos estavam usando isso daqui com muita munição mesmo isso deve ter depletado o estoque deles de forma significativa vai dificultar ainda mais o abastecimento de munição na linha de frente russa aqui tem também a imagem do de satélite isso daqui é o antes e isso daqui é o depois o antes dá pra ver aqui os prédios todos aqui repara essa aqui é a linha ferra a gente falou isso a linha ferra tinha sido o principal alvo aparentemente os russos estavam botando munição nesses calpões aqui do lado da linha ferra os ucranianos então fizeram um ataque e o que dá pra ver aqui é que não sobrou muita coisa explodiu tudo aqueles prédios todos que você está vendo ali são esses prédios aqui que todos fazem parte da esses prédios aqui que ficaram são esses outros prédios aqui que fazem parte do complexo da estação ferroviária ali é possível que as casas de civis ali perto tenham sofrido também com essa explosão foi uma explosão muito grande mas os ucranianos sempre avisam o pessoal para evitar ficar próximo de agrupamentos de tropas e munição russos nas áreas ocupadas a detonação total levou mais de 5 horas impressionante mesmo o dano que foi causado nessa explosão ontem em Hikov e hoje a gente teve mais explosões essa aqui em voo novanha em voo novanha aqui dá pra ver deixa eu tocar o vídeo aqui porque tá vendo já caiu uma bomba aqui mas quando o carro tá andando você vai ver outra bomba caindo aqui também aqui uma já caiu aqui aqui os pássaros levantando e você vê aqui outra outra explosão começando aqui também ou seja isso daqui ou é uma outra bomba que caiu ou é a explosão secundária lá mais uma ali atrás ou seja foram várias várias coisas nessa região ali que foram atingidas ali em voo novanha voo novanha é essa cidade aqui essa cidade aqui que é próxima de Vuledar é uma cidade muito estratégica é um hub de logística que tem várias ferrovias e rodovias que passam por aqui então certamente foi um ataque significativo além disso a gente tem informações que hoje cedo teve um grande ataque em Skadovski aqui no mapa também está mostrando aqui o ataque em Skadovski a gente não tem imagem desse ataque mas Skadovski também tem sido usada como uma um centro de logística de tanto de tropas quanto de munição e equipamento e coisa e tal para suportar essa frente aqui em Herson então estão dizendo aqui que foram explosões muito pesadas ali em Skadovski e também a gente tem informação que Priutne já é mais perto da linha de frente então deve ser apenas uma uma explosão de um depósito mais próximo da linha de frente um depósito menor não deve ser coisa tão grande tipicamente você tem os centros de distribuição maiores na retaguarda à medida que você vai chegando perto da linha de frente são armazéns menores até que perto da linha de frente você tem só um paiol que serve de apoio para as tropas então foi isso que foi explodido aqui em Priutne a situação aqui na linha de frente nessa região continua basicamente a mesma os ucranianos continuam avançando aqui mas ainda não tem nenhuma mudança significativa aqui no mapa a gente vai falar agora justamente sobre a contra-ofensiva aqui mas antes disso vale a pena reforçar que o porta-voz das forças de defesa ucraniana falou aqui que 12 armazéns de munição foram destruídos em um dia na direção de Itaurian que é basicamente a mesma direção de Melitopol aqui ele pode estar mencionando justamente essa coisa aqui em Renichesck em Recove coisa e tal as unidades das forças de mísseis da artilharia das forças de defesa fizeram um total de 1829 missões de tiro naquela direção e também ele fala aqui sobre outros danos 77 unidades de equipamento militar russo destruído um helicóptero K-52 24 tanques enfim um monte de coisa destruída de ontem para hoje e esse helicóptero K-52 é mais um ou seja esse é o quarto helicóptero russo K-52 Alligator que foi destruído nos últimos três dias vocês lembram ontem a gente falou que dois foram destruídos anteontem teve um que foi destruído também agora mais um destruído o que está acontecendo aqui vocês sabem os russos estão usando esses helicópteros na linha de frente até para suprir a falta de artilharia como eles têm pouca munição de artilharia estão usando os helicópteros para fazer para tentar atingir a contra-ofensiva ucraniana e no primeiro momento isso de fato atrapalhou os planos ucranianos eles não esperavam que helicópteros fossem usados mas rapidamente os ucranianos adaptaram então agora destruindo os helicópteros russos com muita facilidade esses aqui são os detalhes dos dois que foram derrubados ontem na verdade a gente deu a notícia que eles foram derrubados ontem dia 18 mas na verdade eles foram derrubados aqui de acordo com a informação eles foram derrubados no dia 17 entre 10 e 11 horas da noite na região de Donetsk ali ou seja aqui está falando que foi no dia anterior se a notícia saiu ontem dia 18 a gente assume que eles foram derrubados no dia 17 entre 10 e 11 horas da noite do dia 17 para o dia 18 então eu não sei se essas imagens aqui são dos helicópteros que foram derrubados provavelmente não ele botou as imagens aqui só para ilustrar a matéria mas para confirmar aqui a informação do derrubado e o de hoje a gente não tem maiores informações apenas que foi derrubado mais um desses helicópteros ali na região da contra-ofensiva ucraniana bom uma outra boa notícia é que teve menos um colaborador russo aqui o Vladimir Epifanov ele era o vice primeiro-ministro da região de Zaporizia que seria a república inventada pelo Putin na região de Zaporizia e o trabalho dos partisãos ali é muito forte o carro dele foi explodido morreu parece que ele e o médico que estava com ele aqui ele o secretário e um guarda-costas foram hospitalizados com queimaduras graves então peraí parece que ele não morreu ele foi atingido estão com queimaduras graves mas ainda estão hospitalizados todos eles tomara que termine em morte isso bom aí saiu uma notícia antes da gente falar da contra-ofensiva propriamente dita saiu uma notícia que o pessoal achou estranha estão discutindo muito isso na internet o Instituto para Estudo da Guerra disse que as forças ucranianas podem fazer uma pausa temporária na contra-ofensiva para reavaliar as táticas usadas então o Instituto para Estudo da Guerra estaria usando o que disse um chefe das forças de defesa estonianas ou seja agora que diabo que a informação que a Estônia está dando sobre a pausa na coisa ucraniana se foi isso daí foi um vazamento realmente significativo agora se você ver estão discutindo muito isso mas se você ver exatamente o que disse o ISW o Instituto para Estudo da Guerra a coisa não é tão séria assim não olha só ele fala aqui as forças ucranianas continuam as ações contra-ofensivas em pelo menos quatro setores no dia 18 de junho ou seja está falando do dia de ontem e fizeram ganhos territoriais limitados e mostra aqui onde é que foram os avanços e coisa e tal e aí ele acrescenta aqui olha só as forças ucranianas podem fazer uma pausa temporária nas operações da contra-ofensiva para reavaliar as suas táticas e operações futuras porém e daí aqui que ele cita o caso lá do general estoniano que teria dito isso e no final eles complementam que pausas operacionais são comuns em grandes contra-ofensivas e o Instituto para Estudo da Guerra havia notado antes havia apontado antes que a Ucrânia ainda não colocou o principal das suas forças nas operações contra-ofensivas ou seja ainda não lançou o seu esforço principal nessa contra-ofensiva então aí que está o pessoal as russetes adoraram isso estão dizendo que falhou a contra-ofensiva ucraniana eles estão parando não vão conseguir avançar mais e coisa e tal e bem eu não sei se o que disse lá o general estoniano tem alguma base mas o fato é o seguinte o general estoniano falou isso no dia 14 aqui desculpa no dia 16 nós estamos no dia 19 e a gente tem notícia de ganho territorial hoje então ou seja não parou ele falou que nós não vamos ver uma operação ofensiva da Ucrânia nos próximos sete dias ele falou isso no dia 16 nós estamos no dia 19 estamos vendo operações de ganhos ofensivas da Ucrânia ou seja o mais provável é que isso daqui seja lorota o cara se empolgou ou então é ativo russo e está dando fazendo a propaganda de acordo com os chefes dele lá da Rússia o fato é que as russetes adoraram as russetes estão falando que está vendo falhou deu errado eles estão parando estão interrompendo e coisa e tal mas eu não sei se está acontecendo isso não e mesmo se vier a acontecer de fato como disse o Instituto Preciso da Guerra esse tipo de coisa não é tão incomum assim e a Ucrânia sequer começou o principal esforço ofensivo dela ou seja não me parece que isso tenha algum fundamento não mas só para vocês ficarem sabendo isso está sendo discutido tem gente falando dessa hipótese da Ucrânia parar a contra-ofensiva fazer uma pausa para reavaliar as táticas e coisa e tal não seria absurdo acontecer mas não tem indicação que esteja acontecendo não bom esse vídeo aqui é muito legal infelizmente eu não posso mostrar ele aqui no YouTube para vocês eu vou botar o link lá na descrição do vídeo isso aqui é uma trincheira russa que os soldados ucranianos invadiram por trás dela ou seja ao invés de chegar pelo lugar pela frente que os russos estavam esperando que eles chegassem eles chegaram por trás da trincheira pegaram os russos de surpresa e mataram todo mundo que estava na trincheira direto sem nenhum ucraniano morrer os 10 russos que estavam na trincheira foram mortos então uma imagem realmente impressionante realmente aqui não deixem de ver o link que está na descrição clica no link depois de terminar o vídeo tá bom aqui também isso aqui foi outra coisa curiosa que aconteceu ali na linha de frente ali na região de Marinka Marinka porque foi a trincheira eles não falaram exatamente onde é que é falaram que era no fronte sul aqui a trincheira que foi que os 10 russos foram mortos agora aqui na região de Marinka é essa cidade aqui perto de Donetsk que os russos estão tentando tomar há um tempão e não conseguem os russos tentaram uma jogada eles pegaram um tanque um T-54 colocaram um monte de explosivos seis toneladas de explosivos no tanque e mandaram engrenaram o tanque em direção às tropas ucranianas a expectativa é que os ucranianos iriam explodir o tanque mas como tem muita iam atirar no tanque mas como tinha muita explosão a explosão ia acabar matando os próprios ucranianos ali na região e de fato a explosão foi muito grande e não se descarta que alguns ucranianos tenham ficado feridos aqui mas o fato é que o tanque acabou atingindo uma mina então ele parou ali e os ucranianos acabaram atingindo ele de longe então não teve tantos danos quanto os russos esperavam mas dá pra ver que a explosão foi realmente muito grande ali na região e bom aqui a gente tem a confirmação oficial da tomada de Piat Hatch a gente já tinha falado ontem que ela tinha sido liberada pelos ucranianos já tínhamos todas as informações aqui então agora a gente já tem a confirmação disso tanto o exército ucraniano quanto os soldados que tomaram a cidade já fizeram aqui mostraram que libertaram a cidade e a única coisa que a gente precisa prestar atenção aqui é aquilo que eu falei pra vocês parece que agora a briga já está aqui em Jerebiansk Jerebianchi e já nos arredores da cidade aqui cidade não é um vilarejo isso aqui é tudo pequenininho não tem nenhuma grande cidade aqui não a única cidade grande que tem aqui é Vasilivka Vasilivka sim vai ser importante a batalha aqui essas outras aqui são pequenas cidades para chegar lá agora é importante ver se os ucranianos vão tomar Jerebianchi em poucos dias por que isso? porque como eu falei pra vocês Jerebianchi fica no alto então isso aqui tem uma diferença de altura considerável então a situação dos ucranianos aqui em Piat-Hatch ela é temerária se eles não tomarem também Jerebianchi é provável ou possível que eles tenham que abandonar a Piat-Hatch então vamos torcer aí a gente tem a expectativa que a batalha já está acontecendo aqui em Jerebianchi é possível que os ucranianos tomem Jerebianchi também Luhov já está ameaçado já tem batalha com os ucranianos aqui também eles estão vindo aqui por cima também já estão ameaçando Luhov aqui então ou seja a expectativa é que uma vez tomada Jerebianchi está aberto o caminho até Vasilívica Vasilívica vai ser difícil de tomar também não vai ser fácil não mas enfim essa é a perspectiva aqui outra informação muito curiosa é que escreveu aqui o blog Rovenkov que é um blog militar russo ele disse que hoje chegou a notícia da trágica morte uma notícia trágica para toda a Ossétia do Sul o comandante o vice-comandante morreu durante a operação militar especial o nome dele é Terrov Ivanhoi Terrov Ivanhoi ele era o comandante desse batalhão Storm Ossétia e o guerreiro deixou o mundo como um real lutador junto com sua unidade ele foi cercado ali em Piat-Hatik na região de Zaporizia e nenhum dos soldados aceitou retroceder voltar e decidiram manter a sua posição até o último homem e como resultado todo o batalhão morreu memória eterna para os heróis a gente sempre fica com essa ideia de que vocês sabem os russos estão matando quem recua então ou foi isso que ele falou aqui eles realmente resistiram em Piat-Hatik e acabaram mortos pelos ucranianos ou eles abandonaram Piat-Hatik porque estava impossível de ficar lá e na hora de retroceder os russos mataram eles as duas coisas são possíveis enfim de qualquer forma é uma boa notícia parece que o batalhão todo da Ossétia do Sul foi destruído para quem não sabe o que é Ossétia do Sul Ossétia do Sul é essa outra entre aspas república separatista que na Geórgia a Rússia adora brincar de república separatista mais uma vez uma região que não tinha nada de separatismo não tinha nenhum interesse em se separar da Geórgia mas aí a Rússia mandou um monte de guerrilheiro para cá e inventou uma república separatista da Ossétia do Sul e justamente essa república separatista teria mandado guerrilheiros para a guerra na Ucrânia aqui é a Abkhazia é a outra república separatista também da Geórgia enfim essa coisa que os russos fizeram aqui em Dombás de inventar uma república separatista não é novidade na história e já fazem isso há um tempão a primeira delas foi justamente a Transnistria aqui em Moldova esse aqui é a foto do sujeito aqui ele está repetindo basicamente a mesma coisa que eles estavam falando ali aqui só tem a imagem do cara do vice-comandante lá da Brigada que morreu pois é e aqui ele fala que eles decidiram ficar até o último homem e com isso todo o batalhão morreu quase todo o batalhão morreu de novo ou isso ou eles recuaram como seria o recomendado e acabaram mortos pelos russos que não estavam deixando ninguém recuar o pessoal aqui da Visegrado 24 está otimista estão dizendo que não agora os ucranianos estão próximos de marchar para a Vasilírica em seguida e eu não seria tão otimista assim como eu falei o mais importante da gente observar é que entre amanhã e depois não pode passar muito tempo os ucranianos tem que tomar Jerebianchi se eles não tomarem Jerebianchi Piat Hatch é difícil de ser mantida agora se eles tomarem Jerebianchi aí eu concordo aí Luhov essas outras cidadezinhas aqui não tem posição defensiva muito forte provavelmente os ucranianos vão estar atacando Vasilírica em uma semana se conseguirem tomar Jerebianchi aqui em poucos dias aqui mais uma vez um comunicado oficial confirmando a liberação de Piat Hatch e também 100 km² de território ali na região e agora as forças ucranianas estão nos arredores de Jerebianchi vamos aguardar aí a queda de Jerebianchi para os próximos dias né bom isso daqui em Robotni no dia 16 de junho é um soldado russo falando aqui e o cara começa a falar depois fica apavorado com a artilharia perto dele para mostrar como é que também está havendo avanços aqui em Robotnia Robotnia é essa cidade aqui ela ainda está em controle dos russos os ucranianos estão avançando nessa direção o avanço é lento mesmo por que o avanço é tão lento porque essa região aqui foi fortemente minada pelos russos depois que os ucranianos passarem por essa primeira parte aqui de minas e trincheiras aqui na região mais adiante depois que eles chegarem a Robotnia a coisa fica mais fácil por que? de Robotnia para trás os russos não podem ter minado toda a região porque eles próprios precisam abastecer as tropas que estão aqui na frente então vai haver lugares aqui que os ucranianos conseguem passar pode ser pela própria estrada que está aqui pode ser por outro caminho mas vão haver caminhos não minados nessa região aqui nesse ponto aqui como os russos estavam muito tempo esperando os ucranianos eles fizeram uma defesa muito forte por isso a demora dos ucranianos aqui mas a situação em Robotnia não está fácil não bom o Instituto Preciso da Guerra ele fala aqui sobre a questão dos avanços no front no dia 18 eles falam sobre a suposta pausa temporária de operações para reavaliar as táticas a gente já falou sobre isso não creio que isso aqui tenha fundamento isso aqui me parece coisa de contra informação russa mas se tiver isso também não tem grande problema porque faz parte do processo de contra ofensiva é natural você ter esse tipo de pausa ele fala também sobre a reportagem do Wall Street Journal que a gente falou ontem sobre os prisioneiros que estavam sendo torturados pelos russos enfim nenhuma novidade para a gente aqui agora só uma observação vocês lembram que ontem a gente falou que dentre as muitas mentiras que o Putin falou no fórum comercial de São Petersburgo lá ele mostrou um documento que teria sido um acordo de paz que por isso que a Rússia saiu lá da da parte norte de Kiev da parte norte da Ucrânia porque estavam com acordo e coisa e tal e o curioso dessa história é que não dá para ler exatamente a coisa aqui mas os próprios russos perceberam aqui que na verdade isso estava com a data alguma coisa parecida com 12 de abril ou seja não era e os russos saíram do norte da Ucrânia em 29 de março e eu expliquei isso para vocês vocês podem procurar os vídeos que eu falava da saída dos russos aqui os ucranianos já tinham retomado a maior parte dessa área aqui mesmo os russos estavam com risco de cerco aqui dos ucranianos avançarem aqui pelo norte e cercarem os russos nessa região aqui contra o reservatório aqui do Dnipró eles não teriam como sair para Bélaros ou seja quando os russos decidiram sair daqui eles saíram para salvar as tropas dele porque as tropas deles iam ficar todas presas aqui num bolsão num grande bolsão aqui nessa região então não foi nada de gesto de boa vontade não foi que eles perceberam que eles estavam perdendo iam perder as melhores tropas deles que estavam aliás perderam as melhores tropas russas foram as que foram lançadas aqui nessa contra ofensiva norte e realmente você indo lá em Kiev o Alex Silva me mostrou até que ponto que eles foram lá na avenida cara é uma avenida principal que chega aqui no centro de Kiev aqui essa área que está mostrando aqui não mostra muito bem mas eles chegaram a estar por aqui chegaram a estar nessa região toda aqui ou seja realmente estavam eles pretendiam tomar Kiev mas felizmente o exército ucraniano conseguiu responder rapidamente e expulsar o pessoal daqui e eles acabaram tendo que recuar não tem nada de gesto de boa vontade isso é a lorota que o Putin fala e aí ficou mais claro ainda agora porque os russos saíram de lá no dia 29 de março 29 de março foi o dia que eles acabaram de sair porque eles anunciaram que iriam sair no dia 20 no dia 20 de março e aí levaram alguns dias para sair saíram no final de março no dia 1º de abril não tinha mais ninguém lá no norte todo da Ucrânia então e como é que está uma carta essa carta que ele colocou aqui está no dia 12 de abril ou seja não tem lógica nenhuma isso daí ele está querendo fazer aquele negócio de que a Rússia está buscando a paz a Ucrânia que não quer a paz e coisa e tal sendo que lorota se a Rússia quisesse a paz era muito rápido era muito fácil acabar com essa guerra o Putin se ele quiser ele acaba com essa guerra amanhã ele pede para todos os soldados russos voltarem para a Rússia e pronto é só liberar todas as áreas ocupadas e acabou a guerra isso é que seria a paz só o Putin querer a paz que ela acontece mas é lógico ele não quer a paz ou melhor ele sabe que a essa altura o que ele quer agora é congelar o conflito mas ele sabe que não vai não está colando por mais que ele tenha feito esforço mandou o fantoche dele do Lula de falar alguma coisa outras pessoas tentarem influir também por mais que ele tenha forçado isso não vai acontecer e aí ele está com esse problema de falta de pessoal ele não quer fazer a mobilização completa dos russos porque ele teme pela sobrevida política dele lá aí ele está fazendo agora olha só eles estão prendendo imigrantes documentados ou não documentados criando acusações criminais contra eles e eles vão ser presos e vai ser dada a opção deles irem lutar lá na guerra da Ucrânia ou seja o pessoal que está ilegal lá na Rússia parece que está pagando o pato desse negócio estão fazendo vários dessas prisões de um monte de gente lá e aquele negócio mesmo a pessoa que está legalizada lá está correndo risco porque lembra por que o Putin não faz a mobilização porque ele teme pelo aspecto político isso ou seja ele não quer mobilizar russos porque os russos podem ser contra ele podem se tornar contra ele imigrantes meu amigo imigrante foda-se não estou nem aí eles não votam ou se votar é uma minoria então ele não se preocupa com isso daí estão pegando os imigrantes todos lá da Rússia para para batalhar você russete brasileira que gosta da Rússia por que você não vai para lá como ilegal vai ser sua oportunidade de lutar na guerra da Ucrânia bom e isso evidencia mais ainda o grande problema que a Rússia está sofrendo de falta de trabalhadores por que metade dos jovens russos foi lutar na guerra a outra metade fugiu do país então no final das contas eles estão com muita falta de gente para trabalhar e agora até os imigrantes também estão sendo mandados para a guerra ou seja o futuro da indústria russa é de fato sombrio por aí e ainda juntando a catástrofe demográfica que ele já tem lá a situação realmente não está boa bom uma outra por outro lado 32 mil criminosos agora voltaram para a Rússia depois da guerra são aqueles que tinham assinado o contrato com o grupo Wagner o grupo Wagner saiu da guerra da Ucrânia e liberou 32 mil condenados que sobreviveram lá durante essas batalhas que eles tiveram lá em Barmouth então agora eu tenho certeza que a sociedade russa está muito satisfeita com isso um monte de criminosos agora voltando ao convívio da sociedade sem nenhuma indicação por falar em russete satisfeitas o Tucker Carlson fez mais um discurso dele aqui dizendo que coisa interessante é terrível ser um ativo da Rússia mas é ok ser um ativo da Ucrânia nos Estados Unidos ou seja ele praticamente nesse vídeo confessou que ele é um ativo russo no final das contas mas qual é o problema se pode ter ativo ucraniano porque não pode ter ativo russo também e a questão toda o Tucker Carlson é que na verdade essa guerra ela tem um lado a Rússia invadiu a Ucrânia ninguém obrigou o Putin a invadir a Ucrânia o Putin invadiu porque ele quis então tem um lado certo e um lado errado então você ser ativo de um lado é errado mesmo por quê? porque esse lado está errado é essa situação e outra coisa a Ucrânia não tem tanto dinheiro para ficar comprando ativos por aí a maior parte das pessoas que defendem a Ucrânia como eu por exemplo não recebemos absolutamente nada não somos ativos de forma nenhuma o que a gente está aqui é defendendo o que é a verdade agora do lado russo a Rússia um tem um bocado de dinheiro de petróleo para gastar nisso e dois já tem mesmo uma rede de desinformação no mundo todo não que seja muito efetiva mas tem então para a Rússia sim é muito fácil ter ativos ou seja a minha visão aqui é que o Tucker Carlson está praticamente confessando ser um ativo da Rússia nessa história né bom e lógico como não poderia deixar de ser falando de ativos russos o foro de São Paulo do nosso amigo Lula o ladrão de nove dedos o idiota corrupto semicerebrado que por algum motivo por algum motivo eu não consigo entender qual motivo as pessoas colocaram esse trambolho no poder aqui no Brasil o foro de São Paulo que durante muito tempo era uma teoria da conspiração vocês lembram disso? se você falasse foro de São Paulo a coisa de cinco anos atrás não, isso não existe é conspiração e coisa e tal hoje em dia a gente sabe que existe a gente viu o estatuto do foro de São Paulo que diz que eles realmente eram um conjunto um grupo uma associação dos partidos de esquerda da América Latina com o objetivo de ajudar a esquerda latino-americana a ideia deles é exatamente isso um país esquerdista ajudar o outro de forma que todos consigam ter uma América Latina comunista completa aqui é o objetivo do foro de São Paulo e em determinado momento na década passada eles quase conseguiram porque em determinado momento aqui na América Latina realmente estava o Lula e a Dilma aqui no Brasil estava a Cristina Kirchner na Argentina só tinha gente de esquerda na América Latina mas não deu muito certo a informação descentralizada distribuída acabou com isso então o foro de São Paulo fez um documento elogiando por um acaso como quem não quer nada elogiando a ditadura de Cuba, Venezuela e Nicarágua o Lula elogia Cuba elogia Venezuela elogia Nicarágua o Lula é a associação automática a tudo quanto é ditadura que tem no mundo e lógico esse pessoal está dizendo que o Putin é inocente cara o Putin que ordenou a invasão o Putin botou 120 mil tropas na fronteira e mandou invadir a Ucrânia ninguém obrigou ele a fazer isso você pode dizer ah mas os Estados Unidos provocou e não sei o que lá cara mas ninguém obrigou o Putin a fazer nada o Putin fez porque ele quis mandou invadir porque ele quis e aí lógico cometeu um crime nisso e agora fica aqui o foro de São Paulo culpando os Estados Unidos e a União Europeia pela guerra dizendo que a Rússia não tem culpa é uma cambada de idiota e o que mais me deixa impressionado é ver que tem um monte de gente da direita aqui no Brasil que está com essa mesma tem libertário meu amigo tem libertário falando que ah não sei se o Putin é culpado mas tem que ver que os Estados Unidos também invadiu o Iraque ah porra para com isso cara não tem não tem alternativa a Rússia invadiu a Ucrânia é factual isso não tem nenhuma nenhuma nuance nisso daí a Rússia está 100% errada a Ucrânia está 100% certa né e bom só para lembrar vocês continua a nossa vaquinha justamente para a gente se posicionar da forma correta aqui na parte em Bitcoin a gente arrecadou 10.641 dólares com mais 20 mil que a gente arrecadou 22 mil que a gente arrecadou em Pix 22 mil dólares a gente está mandando lá para a Ucrânia para o Alex Silva para comprar carros e mais um monte de equipamento lá se você já doou na nossa vaquinha muito obrigado por sua doação se você não doou ainda por favor não deixe de doar o link está na descrição desse vídeo e tem também um vídeo explicando como é que faz a doação em Bitcoin por que eu estou fazendo em Bitcoin aqui essa doação mais longa porque justamente ela fica protegida se eu abrisse qualquer site de vaquinha.com aqui no Brasil certamente as Ucetes iam denunciar em massa essa campanha e isso iria cair aqui como é em Bitcoin eles não tem como derrubar o Bitcoin vai direto para minha carteira eles não tem como derrubar essa campanha aqui né obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99